Música Nessa aula, você irá conferir o que de fato é necessário medir com eficácia e confiabilidade em um porto. Para isso, vejamos uma pequena amostra da rotina de uma área alfandegada. Todo o fluxo de contêineres que você vai ver, passa por uma pesagem pelo menos uma vez. Aqui é o IPA, instalação portuária alfandegada. Aqui ocorre todo o armazenamento de cargas de importação. As instalações portuárias alfandegadas ocupam 12 km² do Porto de Santos. Ali, no fundo, tem o nosso armazém. Música Muitas cargas são inspecionadas pela fiscalização. Caso tenha que reter alguma mercadoria que está dentro do contêiner, a gente retém e deposita dentro do armazém. Também tem as cargas que são desovadas dentro do contêiner e colocadas para dentro do armazém. Um moderno sistema de segurança garante a proteção da carga e a confiança do importador. Para o Porto de Santos crescer, o trabalho em equipe é fundamental. Toda movimentação de mercadoria de um porto passa por um funil. As cargas precisam ser pesadas. A eficiência operacional e administrativa do complexo portuário e o controle rodoferroviário das cargas transportadas é o pilar de um país. A pesagem é um nó concentrador de atividades relevantes, que implica dois pontos-chave para as operações portuárias. 1. Que um dos parâmetros fundamentais em um porto é a medida do peso das mercadorias. 2. O que é crítico. O processo de pesagem estático rodoferroviário é aquele em que um veículo ou vagão ferroviário é posicionado corretamente sobre uma plataforma de pesagem. E o valor de sua massa é medido e documentado. Esse processo é composto por duas tarefas fundamentais. Número 1. Posicionamento do veículo e aquisição do peso 2. Documentação e tratamento dos dados pertinentes ao processo Medição da força peso Esse item se divide em quatro sub-itens. 1. Entrada do veículo ou vagão na plataforma Deve ser efetuada em baixa velocidade, para não danificar o sistema de sensoriamento e de transmissão da força peso. Todos os centros de massa devem adentrar sem tocar ou forçar os limites laterais da plataforma. 2. Centro de massa do veículo ou vagão Devem estar corretamente posicionados sobre a plataforma, sem, em nenhuma hipótese, tocar ou forçar os limites laterais da plataforma. 3. Medição da massa Somente deve ser registrada após a certeza de que o veículo ou vagão esteja corretamente posicionado. 4. Retirada do vagão ou veículo Deve ocorrer após a aquisição e o registro do valor do peso E, de maneira similar à entrada, deve ser efetuada em baixa velocidade, visando não danificar o sistema de pesagem. Pesagem é o objetivo prioritário em operações portuárias. Prossegamos no estudo deste processo. Confira o posicionamento de veículo sobre a plataforma. Na figura, você visualiza corte e planta de um posto de pesagem com o veículo corretamente posicionado. Os principais objetivos da documentação e tratamento de dados são 1. Registrar corretamente o valor do peso 2. Registrar corretamente as placas do veículo ou o número do vagão e demais dados que identifiquem a natureza da pesagem Transportadora, destinatários, tipo de carga, etc. 3. Contabilizar e documentar a pesagem para futuro processamento 4. Emitir documento oficial para controle interno e para o usuário O que diferencia um processo dinâmico de um estático é que a tarefa de aquisição do valor do peso é efetuada com um veículo em trânsito sobre a plataforma e no instante em que todos os eixos de massa estão sobre a plataforma. Os sistemas de pesagem rodoferroviários são comumente definidos como balanças de pesagem rodoviárias. Componentes 1. Uma plataforma de rodagem Capacidade máxima de carregamento 80 toneladas pelas plataformas rodoviárias e 150 toneladas para as plataformas rodoferroviárias A plataforma compõe uma parte do instrumento de medida um sistema de alavancagem redutora de esforças ou se apoiando inteiramente sobre células da carga 2. Instrumento de pesagem O instrumento está ligado mecanicamente ou eletronicamente à plataforma incorpora o dispositivo mostrador e indicador do peso 3. Instrumento de impressão e autenticação sendo o equipamento de impressão e autenticação do valor da pesagem Os sistemas mecânicos utilizam escala mecânica de engenharia e braços mecânicos ou ainda relógios mecânicos como indicadores de peso A força peso exercida pela carga sobre a plataforma de pesagem é dividida por um sistema de alavancas até um valor reduzido para então ser transmitida ao braço mecânico ou relógio indicador de peso Os elementos principais são alavancas, pivôs e o relógio ou braço mecânico indicador do peso Na próxima aula você continuará conferir os esquemas de sistema mecânico de pesagem além de aprender o sistema híbrido, eletrônico e os mais diversos nesse setor Música 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 Música